Olá! Você está com dificuldades em visualizar a imagem do seu computador em sua Smart TV Samsung? Hoje, vamos te explicar como solucionar essa questão. Em primeiro lugar, verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente. Caso necessário, desconecte e conecte novamente. Você também pode fazer um autodiagnóstico na sua TV, para verificar a qualidade da conexão. Se a sua TV é 2022, pressione o botão Home em seu controle remoto. Vá até Menu, Configurações, Todas as configurações, Suporte, Cuidados do dispositivo, Autodiagnóstico, Solução de Problemas, HDMI e siga as demais instruções presentes na tela. Mas se sua TV for 2021, pressione o botão Home, vá até Configurações e siga os mesmos passos descritos anteriormente. Alguns dispositivos externos necessitam de um alcance maior de sinal para o funcionamento adequado. Neste caso, é importante ativar as funções Expansão de Sinal de Entrada e iNet+. Se a sua TV for 2022, pressione o botão Home, navegue até Menu, Configurações, Todas as configurações, Conexão e Gerenciador de dispositivos externos. Agora, ative a iNet+, e em seguida, ative também a opção Expansão de Sinal de Entrada. Escolha a entrada que está conectado ao seu dispositivo. Agora, se a sua TV for 2021, pressione o botão Home e vá até Configurações e Geral. A partir daqui, siga os demais passos descritos anteriormente. Caso tenha feito as configurações anteriores e sua Smart TV ainda apresente problemas na geração de imagem, verifique a lista de resoluções suportadas no manual do produto. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!